O que? O que? Só agora que vocês aparecem? Ah, finalmente você acordou. Desculpe aí pela demora que a gente sabe, tava atrás da Indobris e não conseguiu achar ela. Peraí. Vintou, meus? Eu lembro que eu e o Indoraptor estávamos batalhando com ela. Ih, o que? O que? Ela fugiu e levou. Droga. A gente tava... Eu, o Indoraptor, o Speedo, o Caos, estavam batalhando com a Indominus. Aí, acho que ela desmaiou, viu? E ela pegou nossos amigos. Você tá tentando resumir que vocês estavam brigando com a Indominus, aí ela desmaiou todo mundo e ela pegou nossos amigos novamente? Sim. Droga. E agora? A gente vai ter que ir atrás deles. Correto. Correto, Blue. Só que eu não faço a mínima ideia de onde eles estão. Então, vamos. Tá na hora da gente se apressar. Vamos. Mas você não se lembra de nada, nada mesmo, Rex? Nadinha. Só me lembro que a gente tava batalhando com a Indominus. Não, mas tipo assim, sei lá, você acordou assim no meio, aí viu ela saindo. Não, não faço a mínima ideia de onde ela esteja. E isso vai complicar demais. Tá vendo? A gente tava atrás dela todo esse tempo e quando achou, ela capturou a gente. Agora a gente tá procurando ela de novo. Mas eu garanto pra vocês. Quando a gente achar ela, vai ser a batalha final. Estamos cansados da Indominus. Toda hora ela fazendo isso com nossos amigos. Ela tá fazendo de gato sapato. Então, ela que aguarda a gente. É isso aí. Quando a gente achar ela, vai ser realmente a batalha final. Estamos cansados disso. Se a gente conseguir também, né? É, tem esse porém aí. Hã? 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 O que? Putre Indominus? Meu Deus. E essa é a Indominus do nosso planeta, do nosso universo. Essa não é uma Indominus de outra dimensão. Então, essa é a verdadeira? Sim. Essa é a verdadeira Indominus Rex? Estava esperando por esse momento. Finalmente. Consegui achar Indominus Rex. O dinossauro que tava dando tanta dor de cabeça. Se prepare Indominus Rex. Esse é o seu fim. Do que você está falando? E ela fala. Nossa, que surpresa ver o dinossauro falando. Já não é surpresa dinossauro falarem. É mesmo. Hã? Não me faça repetir de novo. Repete aí. Era você que estava causando tanta dor de cabeça. Matando várias pessoas. Mexendo nas dimensões, universos. Então você se confundiu. Mas nesse exato momento eu estava presto a matar esses quatro. Você quer ser o quinto? Tão ingênua. Se prepare-se para morrer. Maldito. E quem são vocês? Cara, essa é a Indominus errada. Você se confundiu. No que você está falando? Deixa eu terminar o meu serviço. Seu miserável. Olha só. Pelo visto você não é tão resistente assim. Que horror que eu não era muito inteligente assim. Ah! Que horror que eu passou. Dim as tuas dentro. E assim ficou pronto. Indominus Hex, quem é ela? Eu já te disse mil vezes que eu não sou esse tal de outro dia que você está falando aí. O que vocês estão fazendo aqui? Loura história. Você sabe me explicar o que aquele miserável estava falando? E eu não vou matar vocês, eu estava brincando. A menos mal. Explica aí, bro. Então, é que tem uma Indominus de outra dimensão que está matando um monte de pessoas. Ela segue a gente, ela é uma stalker por vários anos e a gente está tentando achar ela. Aí ela capturou nossos amigos e a gente está tentando achar ela para dar um basta nela, um fim. Isso é muito cartunesco, não tenho tempo para isso. Adeus. Bem, eu já vi que a Indominus do nosso universo é bem tranquila. Por enquanto. Ei, vocês não param de brigar. E aí, Triceratops? E aí, como é que vai, Alo? Ah, estou indo, fazendo um esquema ali, voltando. Essa é a minha vida. Novidades? Ah, nenhuma. Nem brinco. Está falando sério? Você é cheio de novidades? Não. Esse dia está sendo muito parado. Ainda está sendo perseguido por aqueles manéis? O quê? Ainda está sendo perseguido por aqueles manéis? Assim. É. Estou, né? Fazer o quê? Tenho que resolver isso gentilmente. Não, eu me lasco. Olha aí, Alussau. Você resolve aí, cara. Relaxa. O papai aqui vai dar um jeito nesses caras. É, né? O quê? Não está acreditando? Não, porque você sabe que esses caras são barra pesadas. Esses caras não são nada perto do jovem Alussauro. É, vai se achando aí. O que é isso? Meu Deus. Pega meus irmãos. Venham, venham. Fique aqui. Já vou ter ceratops. Ah, não, Alussauro. Fuja. Você está louco, cara. Eu não vou te deixar. Ah, droga. Mas que droga. O meu chifre já acertou ele. Isso. Isso. Fuja, covarde. Está bem, Terceratops. É, estou. Obrigado, Alussauro. De nada. Quem era aquele cara? Mas ele parece meio familiar. Então vamos, pessoal. Não podemos perder tempo. É verdade. Vamos atrás deles. Vamos. Vamos. Bora. Aqueles caras eram os malucos mesmo. O que? Quem é você? Impossível. Você é uma outra Indominus Rex. Aquilo que eles estavam falando era verdade. Então será que você é Indominus verdadeira que está matando as pessoas? Você nem deve ser daqui, você é de outra dimensão e eu não acreditei naqueles dinos. Nossa. Eu preciso escutar com aqueles caras agora. Onde que estão eles? Eles sumiram. Nem aquele cara que estava querendo me agredir está aqui. Vai sair daqui. A qualquer momento você pode me matar. Pelo jeito você está fazendo muitas coisas más. Você nem é dessa dimensão. Caramba, eu não acreditei naqueles dinos. Eu pensei que isso era coisa da cabeça deles. Onde eu estou? Cadê? Cadê? A gente estava batalhando com a Indominus e... Cadê o pessoal? Cadê a Indominus? Principalmente ela. A gente não pode perder ela de vista. O que está acontecendo? Quer parar de falar sozinho, lunático? Hã? Baryonex? Você está bem? O que você acha? Eu estava ouvindo vozes, mas eu não tinha uma força nem para falar nem para levantar. A voz se parecia com a voz do Rex. Acho que ele estava procurando a gente e não achou. Nossa, mas a gente estava quase do lado dele e ele não viu. Esqueceu que tiraram o Saros tem a visão meio ruim. Ah, isso é lenda. E agora, Espino? O que a gente faz? Vamos atrás do pessoal. Mas a qualquer momento a gente pode ser atacado pela Indominus. Porque ela pode estar em qualquer lugar. E você acertou os seus miseráveis. Eu estava procurando vocês dois e não conseguir achar. Sua miserável? Sim, eu capotei todos do Chiridê. Só falta vocês dois. Aquele tirano ao Saro, a Hexin, a Blue e o velho lobisomem ao Saro. O plano está sendo perfeito. Estou preparado para eu desmaiar vocês? Então, Amendo, sua miserável. Droga. Cadê o touro? Ele apertou aquele botão e deu algum pano do sistema. Uma falha da Matrix. Eu lembro que a gente estava atrás de um tiranossauro. Droga, o que está acontecendo? Acho que eu já acostumei com essa gravidade. O que? Que barulho é esse? Quem está aí? Eu finalmente, finalmente achei você, Indominus Rex. Impossível. Indominus da dimensão B2. Eu já te vi em algum lugar. É, mas não importa agora. O que importa é que todos nós estamos querendo te matar. Pobres coitados desse universo te pediu ajuda para outra dimensão. Para acabar com você. Então você deve ser uma pessoa muito terrível. Então acertou na mosca. Peraí, então você é a pessoa que... Agora tudo faz sentido? O touro deve ter ido na sua dimensão e ter pedido ajuda? Ah, aí sim, touro. O touro foi muito inteligente dessa. Mas cadê ele? Eu também queria saber. Deu um pano no sistema com uma falha na Matrix. Porque ele tinha apertado o botão sem querer. E eu vim parar aqui. Agora não sei onde está ele. A gente também queria saber onde estão nossos amigos. Os seus amigos estão aqui perto. O quê? Mais Indominus? Hã? O que está acontecendo? Ei, vocês devem ser Indominus de outras dimensões também. Não. Eu sou dessa dimensão. Eu sou a verdadeira Indominus do planeta Terra. Mas que droga está acontecendo? Quatro Indominus Rex. Eu vivi pra ver isso. De qualquer forma, esse Indominus que está atrás de mim é a verdadeira Indominus que está causando tanta dor de cabeça. Ela está matando várias pessoas e estão indo nas dimensões de outras pessoas e matando pessoas. Ela já foi na minha dimensão. Atacou várias pessoas. A gente precisa dar um fim nela. Droga! Cadê o resto do time D nesse exato momento? Sim, aí a gente acaba com a Indominus aqui agora mesmo. De que Indominus você está falando? Ah, então essa é Indominus. Droga! O que eu faço? Cadê os Corpus Rex? Coloca o Espino nesse momento. Droga! Finalmente eu consegui reunir todos. Mas cadê o aparelho das dimensões? Pessoal, vamos, acorde! O que aconteceu? Então, Raptor, isso não importa agora. O que importa é que eu consegui reunir todos vocês com os poderes daquela máquina. Aquela máquina não, aquele botão das dimensões. O que importa é que a Indominus está ali com as outras Indominus. Sim, a gente é um reforço. Peraí, o que está acontecendo? De repente a gente está procurando vocês e um piscar de olhos e a gente está todos reunidos. Então esse é o famoso poder das dimensões? Eu acho que sim. O quê? Só faltou aquele outro Dino que era amigo nosso. Acho que era o Robo Raptor. Pessoal, vocês estão bem? Sim, sim, estamos, estamos. Mas que droga! Ele usou o poder das dimensões. Eu não devia ter dado esse aparelho para ele. Indominus, chegou o seu fim. Droga! Peraí, quem são aquelas outras Indominus? Possivelmente, Carnotado, são as outras Indominus de outra dimensão. Droga! Indominus, chegou o seu fim. Pessoal? Atacar! Droga! 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 Tchau!